Agora, você, o seu grande sucesso no Brasil foi da trilha da novela Pai Herói. Ok, foi tema da protofonia Guarani de Antônio Carlos Gomes. Ah, pois é, como é? O que chamava? Pide uma metada dovo. A pomba se é um pombo. E inspirado, inspirado no Guarani. Do Guarani, do clássico. Dá pra gente ouvir um pouquinho? Dá pra gente ouvir um pouquinho?